Eu estou no lugar que toda mulher vai se apaixonar, a Lise Cal. A Lise Cal é uma loja de sapatos com cores alegres, vibrantes e o que há de mais moderno no mundo da moda. E o melhor, sapatos que trocam o salto. Quer ver como troca? Olha só! E aí você pode colocar o salto do tamanho que você quiser, ainda botar na bolsa para trocar em qualquer ocasião. Eu estava com esse salto grosso, agora eu vou usar o mesmo sapato com esse salto fino. Olha que tudo! Não é legal? Então vem aqui para a Lise Cal no Porto Velho Shop. E aí E aí E aí E aí E aí